A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem 7 a mais que eu quero jogar No Super Nintendo comparado A que eu não entendi Mas é isso, chega de enrolação, minuto de vídeo De enrolação, uau, minuto de enrolação Uau Eu tô meio retardado, mano, tô com Tô meio grog, não sei Acho que porque tá batendo uma chuvinha Dá um soninho mais gostoso, né Também tô com fome, fome dá sono Sono dá fome, fome dá sono E blá 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 Vou ativar os 20 minutos de vídeo Mas provavelmente esse vídeo só vai durar 10 minutos Eu ligo o cronômetro só pra lembrar mesmo Mas provavelmente esse vídeo vai durar 10 minutos Também tem um monte de jogo pra jogar ainda do emulador Então meio que dane-se É isso aí Nossa, um monte de coisa pra gravar ainda Tô... Cara, tá acabando o ano, eu tenho que fazer a retrospectiva Cacete, agora que eu tô lembrando E geralmente todo final do ano Eu fico uns 3, 4 dias sem publicar nada, né Pra publicar, né Conseguir dar tempo de editar o vídeo Da retrospectiva E mano, eu tenho que tomar cuidado Com a quantidade de vídeo que eu vou publicar Porque se eu gravar muito É... É... Mas vamos ver Tomara que dê pra gravar mais algumas coisas Sem ser o emulador até o final do ano Vamos ver Talvez dê Postando 3 por dia, né Sei lá, blá 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 Tô tentando enrolar mais pra ver se eu Porque um minuto de enrolação não rola, né Tem que ser mais Tem que ser mais Porque eu sou o Hatsupu Que é assim que funciona Mas olha que engraçado, gente Eu percebi que os jogos antigos Ó, todos os jogos antigos Mais clássicos Do... Do Nintendinho, ó Esses que tem essa capa preta Todos eles tem algum, ó Bagulho Um efeito de movimento, ó O... Todos os jogos, ó Tem um... Um negocinho de movimento Pra mostrar Olha, ele está se mexendo, hein, gente Olha, olha O Insight Bike também se mexendo Ó, o Donkey Kong se mexendo Olha, o Baseball se mexendo Só esse aqui que não O Balloon Fight Que deve ser um jogo bem broxa Mas os daqui de cima não tem, né Ó Esses aqui já não tem essa parada Esse aqui tem, Volleyball Wrecking Crew Tem Esses efeitos de, olha Movimentos Movimentos Achei meio toscão Mas vamos lá Zelda Nossa Registracionando Esse barulho O que é isso? Como é que eu 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 Que rolê, hein 17 mil Meu Deus do céu Tô ficando com sono É aqui que tem aquela Viadagem lá É É Odeio essa Essa referência Todo mundo faz Essa referência Até quem não joga O jogo faz Essa referência Eu acho chato Pra caramba Forçado No início Era legal Mas tipo Hoje em dia As pessoas fazerem Piada disso até hoje Sabe Cara, eu não posso Vim aqui Sei lá Cara Eu não É Essa piada Não Não faz sentido Mais, mano Esse jogo já Fazer referência De uma coisa Que ninguém jogou Tipo Ninguém jogou Não Que Ninguém Tem gente Que faz referência De jogo Que nem jogou Só pra agradar Os outros Mano E que Uma coisa Que eu sempre Achei tosco Desse jogo É tipo Você taca Você taca A espada Sabe É um FPS Isso Não é Nossa Eu não sei Eu queria entender Porque é desse jeito Beleza A espada Atravessa Era pra ser um RPG Esse jogo Eu não sei Perdi vida E eu nem percebi Ah O bagulho Que sai voando Acabou Comparando Os outros jogos Que eu joguei Ultimamente Do Nintendinho Esse aqui É bem mais fluido Bem mais legal Sei lá Ah Vai ficar esse barulho Ah Igual o Metroid Mano Meu Deus Meu Deus Não Mas pra época Esse jogo Devia ser De explodir cabeça Eu nem tenho dinheiro Vila da puta Não sei o que eu tô fazendo Só tá andando Por aí Meu Deus Lá vem aquele barulho Chato E aí Vila da puta Não Tô meio foda-se Mas o jogo salva, mano Legal Bacana É uma Zelda, né, gente Vai ter um negócio pra compra aqui Parece um roguelike esse negócio, mano O que é um belo problema Mas eu acho que não é, não Me lembra Minit esse jogo Só que Minit é feito por praticamente o quê? Três caras que produziu aquele jogo Ou talvez um E aquele jogo é bem mais legal É incrível isso, né, mano Tem que pegar essa vadia aqui Cara Impressionante Minit só tem uma cor, é branco e preto E é um jogo bem genial Jogo indie é sempre incrível, né, mano Eu tenho bomba infinita? Ah, não Tenho não Ah, eu explodi sem querer Ah, meu Deus Tá, mas é divertidinho Eu não jogaria esse jogo, mas é divertidinho Só esse barulho que é chato pra porra Pra que ficar fazendo barulho de pouca vida, mano? Posso ir aqui agora, finalmente? Uau Cara, eu acho que eu que tô cansado mesmo Por isso que eu tô falando desse jeito O jogo não tá ruim, não Ah, não tem nada aqui Zelda, né, gente? É Zelda É isso aí, Zelda Pra se espernilongo aquilo, mano? Esse jogo me lembra um pouco na parada do Do Hollow Knight Que você tem que ficar de cantinho no personagem Pra conseguir dar dano nele Senão você não acerta Foi um dos motivos que fez eu parar de jogar Hollow Knight Também porque era na Game Pass Então não dava tempo de jogar Não deu tempo Eu ainda quero dar uma segunda chance pro Hollow Knight Mas era uma coisa que me irritava no jogo E que nesse jogo tem também Tem que ficar bem na cola do personagem Pra conseguir dar dano E você ainda leva dano Batendo Não sei, eu achei Como se fosse o cara até pau pequeno, mano Resumindo Sei lá, dane-se Já deu quanto tempo Não sei, vamos mais uma vez Da hora que as bombas salva Tudo salva Da hora Agora não dá bastante Vamos sem bater em ninguém Modo pacifista Tá Nossa, bicho chato do cacete Já tá aquele barulho de novo Ai meu Deus Minit mode Bicho da hora Ah Agora que eu cheguei longe Nossa Nossa Vai mais uma Eu quero achar um lugar diferente Ah, mas é melhor do que os Zeldas mais recentes, mano Sabe por que esse Zelda é melhor do que o Wind Waker e o Ocarina of Time? Porque tem menos enrolação Só por causa disso Nossa, o Wind Waker era Nossa Wind Waker eu queria ter gostado do jogo Eu quero gostar um dia de Zelda, mano Mas o jogo é muito enrolado E o Ocarina of Time tem uma Sei lá Controle truncado pra cacete Hoje em dia aquele jogo já envelheceu mal pra caramba Mas esse aqui tá melhor do que os Ocarina of Time Vai entender Quem sabe um dia eu dou uma segunda chance O Ocarina Mas É bem Sei lá Doeu de jogar aquele jogo Doeu de verdade Caralho Minit mode Vem Vadia Vadia, vem aqui Eu não sei que título vai ser esse vídeo Duende Duende verde Duende verde Caramba Uma dungeon Eu não tenho nenhum coração de vida Ah, uau É isso aí que eu fico puto, mano Tenho que chegar perto pra bater Eu ainda levo dano nessa buceta Tudo bem Tem estratégias pra fazer o bagulho direito Mas é chato Irrita Mirar pra bater Hollow Knight mode Mas os dois são bons É eu que não curto mesmo Ah, foda-se Acho que demora Bora, bora, bora Cara, o minimapa tá todo preto Como é que eu vou Saber onde eu tô Dinheiro Eu gosto de grana Fama O jogo me lembro um pouco o Forage Só que o Forage é, obviamente, 400 vezes melhor E é feito por um cara só Ah Ok Se eu morrer, eu acabo o vídeo O que eu vou fazer É um bagulho chato Esse barulho, mano Ah Legal Os bichos só tão andando pra qualquer lado Eu achei isso engraçado Ah Nossa Uau Bom, gente Esse foi o vídeo Isso aí, né É o jogo aí, né Da hora Bacana Melhor Melhor do que o Metroid Isso eu tenho que admitir É mais divertido que o Metroid E olha que eu quero gostar de Metroid Bem mais do que Zelda Mas Bom, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado 15 minutos de vídeo Eu acho que já tá um bom tamanho E é isso aí É Eu quero comer, mano Eu quero comer um salmão Hum 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 Que delícia Nossa Eu acho que eu tô assim Por causa que eu tô com fome É isso aí Eu preciso dormir, mano Meu Deus do céu Não dormi direito Mas é isso Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma